Mas o bambu tá gemendo, a taboca estralando As novinhas descendo e o paredão tá tocando Mas o bambu tá gemendo, a taboca estralando As novinhas descendo e o paredão tá tocando Mãe já caiu meu peixe, vou gastar no forró Rolado com a mulherada, dançando, arroxando nó Patroa me liberou, hoje eu tô feliz e só Viriteiro nível hard, nós entornamos do oró Mas o bambu tá gemendo, a taboca estralando As novinhas descendo e o paredão tá tocando O bambu tá gemendo, a taboca estralando As novinhas descendo e o paredão tá tocando Mas já caiu meu pix, vou gastar no forró Rolado com a mulherada, dançando, arroxando nó Patroa me liberou, hoje eu tô feliz e só Viriteiro nível hard, nós entornamos do oró Mas o bambu tá gemendo, a taboca estralando As novinhas descendo e o paredão tá tocando O bambu tá gemendo, a taboca estralando As novinhas descendo e o paredão tá tocando Rolando eletro e depois E bala-likes do forró, estourou papai O bambu tá gemendo, a taboca estralando A taboca estralando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.